É um privilégio porque fazer parte, só de fazer parte dos goleiros que atuaram pelo Corinthians para mim já é uma grande honra e eu, não é agora, não tenho que fazer média nenhuma, eu tenho muito respeito pelo Corinthians, tudo que o Corinthians fez por mim e o que eu consegui crescer e evoluir no Corinthians, então sou muito grato a tudo assim, eu acho que é o merecimento do nosso trabalho, nossa dedicação diária e a gente está de parabéns por ter conseguido, a gente sabe que o nosso objetivo principal é ser campeão, é buscar o título, então vamos continuar trabalhando forte para quem sabe no final do campeonato a gente possa receber o título de campeão também. Mesmo com esses resultados negativos, não muda nada, acho que a confiança, o jeito de trabalho, continua o mesmo, a confiança e a ambição que nós tínhamos antes de acontecer isso, quando nós viemos ganhando, continua inabalável. Eu acho que aqui sempre foi muito forte a União, eu confesso que, eu só tenho que agradecer o Corinthians, porque os grupos que eu peguei aqui, todos sensacionais, mas eu confesso que esse é um, eu acho que é um pouco diferente dos outros grupos, eu acho que a União é um pouco mais forte, esse grupo é um grupo que mescla os jogadores novos, os jogadores que tem um pouco mais de bagagem e o entendimento é muito grande, o respeito tanto pelo menino que está subindo da base, como o mais velho, que mais ganhou títulos, acho que o Ju já tomou a Copa do Mundo, já tem uma bagagem internacional, acho que esse é o melhor grupo, assim, de união, de ambiente de trabalho, assim, que eu trabalhei aqui no Corinthians. Espero que continue assim, campeão no primeiro e buscar o título no segundo e ser campeão, mas eu acho que, lógico, como eu falei, com muita humildade, trabalho, dedicação, empenho, respeitar todos os adversários, a gente sabe que falta muita coisa pela frente, todos os jogos são difíceis, são de extrema dificuldade e importância, então, vamos continuar assim, com esse pensamento, pensar jogo a jogo, indo passo a passo, para a gente nos recuperar nesse segundo turno e fazer um segundo turno muito bom para confirmar esse título. Então, não quero dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.